Ele continuava meus atos na vontade divina e participava de seus atos que ele fez na criação, para dar-lhe homenagem e amor à adoração por cada coisa criada pelo amor às criaturas. Minha pobre mente foi para o Éden, no ato da queda do homem, e eu considerei como a serpente infernal, com sua astústia e mentira, induziu Eva a escapar da vontade de seu Criador. E Eva, com seus modos lisonjeiros, induziu Adão a cair no mesmo pecado. E agora, enquanto eu pensava isso, meu amado Jesus veio e me disse, Minha filha, meu amor não se extinguiu na queda do homem, mas, ao contrário, se reacendeu mais. E embora minha justiça o castigasse e o condenasse com razão, Meu amor, beijando minha justiça sem colocar um tempo no meio, prometeu já, neste estado, um futuro redentor, e disse à serpente enganadora, Com o império do meu poder, Você usou uma mulher para tirar o homem da minha vontade divina, e eu, através de outra mulher, que manterá o poder do meu fete sobre o seu poder, Cortarei seu orgulho, e com seu pé imaculado, ela te esmagará a cabeça. Essas palavras queimaram a serpente infernal, mais do que o próprio inferno, e fecharam tanta raiva em seu coração, que ele não pôde ficar parado. Ele não fez nada além de se virar e girar em toda a terra para descobrir quem era ela, que vai esmagar sua cabeça, para não ser esmagado, mas com seu poder, com seus membros infernais, com seus truques diabólicos, buscar destruí-la. Ela queria derrotá-lo, enfraquecê-lo e amarrá-lo ao abismo sombrio. Então, durante quatro mil anos, ele sempre andou por aí, e quando viu mais mulheres virtuosas e boas, ele armou sua batalha, tentou-as de todas as formas, e depois as deixou quando se assegurou, por alguma fraqueza delas ou defeito, que não era ela, por meio da qual ele seria derrotado, e seguia continuando sua virada. De onde veio a criatura celestial, que esmagou sua cabeça, e o inimigo sentiu tanto poder nela, que ela o aterrou, e não teve forças para se aproximar. Isso o roeu de raiva, e colocou todas as suas armas infernais para combatê-la. Mas o quê? Ele estava prestes a se aproximar, e ela o sentia em seu físico. Ela quebrou suas pernas, e forçou-o a voltar atrás. E de longe, ele espionava suas virtudes admiráveis, seu poder e santidade, e para confundi-lo, deixei-o ver a soberana celestial em seus assuntos humanos, como comer, chorar, dormir e muito mais. E ele se convenceu de que não era ela quem devia derrotá-lo. Porque sendo tão poderosa e santa, ela não devia estar sujeita às necessidades naturais da vida. Mas depois voltou a duvidar, e quis voltar ao assalto, mas em vão. Minha vontade é um poder que enfraquece todos os males, e todos os poderes infernais. É a luz que se faz conhecido por todos, e onde reina, faz sentir seu poder que nem os próprios demônios podem negar. Em reflexos emocionantes, e uma perspicácia que eles não tinham antes, porque a malícia ainda não os tinha intoxicado. Ela viu, e vendo, ela queria tentar. Sua carne estava excitada. Oh, se ela tivesse chamado a Deus. Se ela tivesse corrido para ele, dizendo, Pai, estou doente, a serpente me acariciou, e estou confusa. O pai a teria purificado e curado com seu hálito, que poderia ter infundido nova inocência nela, como infundiu vida. E a teria feito esquecer o veneno da cobra, ainda mais a teria enojado pela serpente, como acontece com aqueles que têm uma aversão extintiva às doenças das quais acabaram de se curar. Mas Eva não vai para o pai. Eva volta para a serpente. A sensação é doce para ela. Vendo que o fruto da árvore era bom de comer, agradável e agradável aos olhos, ela o pegou e comeu. E ela entendeu. Agora a malícia estava dentro dela, e mordia seus intestinos. Ela viu com novos olhos, e ouviu com novos ouvidos, os hábitos e vozes dos animais. E ela ansiava por eles com uma ganância insana. Ela começou o pecado sozinha. Ela conseguiu isso com seu companheiro. É por isso que uma frase mais pesada é imposta à mulher. Por causa dela, o homem se rebelou contra Deus e se tornou conhecido com laicívia e morte. Por causa dela, ele não era mais capaz de dominar seus três reinados. O reino do espírito, porque permitiu que o espírito desobedecesse a Deus. O reino moral, porque permitiu que as paixões o dominassem. O reino da carne, porque ele o baixou ao nível instintivo de bestas. Ele não fez nada além de se virar e girar em toda a terra para descobrir quem era ela, que vai esmagar sua cabeça, para não ser esmagado, mas com seu poder, com seus membros infernais, com seus truques diabólicos, buscar destruí-la. Ela queria derrotá-lo, enfraquecê-lo e amarrá-lo ao abismo sombrio. Então, durante quatro mil anos, ele sempre andou por aí. E quando viu mais mulheres virtuosas e boas, ele armou sua batalha, tentou-as de todas as formas e depois as deixou quando se assegurou por alguma fraqueza delas ou defeito que não era ela, por meio da qual ele seria derrotado e seguia continuando sua virada. De onde veio a criatura celestial, que esmagou sua cabeça e o inimigo sentiu tanto poder nela que ela o aterrou e não teve forças para se aproximar. Isso o roeu de raiva e colocou todas as suas armas infernais para combatê-la. Mas o quê? Ele estava prestes a se aproximar e ela o sentia em seu físico. Ela quebrou suas pernas e forçou-o a voltar atrás. E de longe, ele espionava suas virtudes admiráveis, seu poder e santidade e para confundi-lo, deixei-o ver a soberana celestial em seus assuntos humanos, como comer, chorar, dormir e muito mais. E ele se convenceu de que não era ela quem devia derrotá-lo, porque sendo tão poderosa e santa, ela não devia estar sujeita às necessidades naturais da vida. Mas depois voltou a duvidar e quis voltar ao assalto, mas em vão. Minha vontade é um poder que enfraquece todos os males e todos os poderes infernais. É a luz que se faz conhecido por todos e onde reina, faz sentir seu poder que nem os próprios demônios podem negar. Então, a rainha do céu era e é o terror de todo o inferno. Agora, a serpente infernal ouve a minha palavra como um relâmpago em sua cabeça. Os detalhes no Éden, a minha condenação irrevogável, que uma mulher esmagará sua cabeça. Portanto, ele sabe que sendo esmagado a cabeça, seu reino será derrubado para dar seu prestígio e todo o mal que ele fez no Éden por meio de uma mulher será desfeito e refeito por outra mulher. E embora a rainha do céu o tenha debilitado, ela esmagou a cabeça dele e eu mesmo o amarrei na cruz para que ele não esteja mais livre para fazer o que quer. Mas, apesar disso, aqueles que infelizmente se aproximam causam estragos. Muito mais do que ele vê que a vontade humana não é subjugada pela divina e seu reino ainda não está formado. Eu vou explicar isso aqui tudo para vocês daqui a pouco. Teme que outra mulher tenha que terminar de queimar seu templo, fazer a condenação divina e quando falo minha palavra tenho a virtude comunicativa para outras criaturas. Então, ao garantir que ela a quem ele temia fosse a Santíssima Virgem e incapaz de lutar mais com ela retomou sua vez é tudo de olho e quanto a vigia para ver se outra mulher tem a tarefa de Deus de tornar conhecida a vontade divina para fazê-la reinar. E tendo visto você escrever tanto no meu feed a única dúvida plantada por ele é fazer surgir muitas vozes contra você, Luísa. Essa é a causa de tudo que você sofre. Ele usa homens maus fazendo-os inventar calúnias e coisas que não existem. Minha filha, minha soberana celestial era pobre. Seus dons naturais aparentemente eram comuns. Nada de extraordinário apareceu do lado de fora. Ela tomou um pobre artesão como marido que ganha seu pão diário com seu trabalho modesto. Suponha que se soubesse antes que ela era mãe da palavra que era ela pelos grandes do mundo por médicos e sacerdotes que era ela mãe do Messias. Eles teriam travado uma guerra feroz. Ninguém teria acreditado assim eles teriam dito é possível que não existam mulheres em Israel porque essa pobre mãe é a mãe da palavra eterna? Mas não foi nos dado uma judite ou uma estere e muitas outras? Portanto ninguém teria acreditado e duvidado e teriam duvidado mesmo nas dificuldades que foram colocadas em número. Se eles duvidavam da minha pessoa divina por não acreditar que eu era o Messias desejado muito ainda chegaram a não acreditar em mim até atualmente hoje até hoje não tem muitos que não acreditam em mim que descia a terra apesar de ter feito tantos milagres para induzir os mais incrédulos a acreditarem em mim ah quando a dureza e a obstinação entra nos corações eles se tornam incapazes de receber qualquer bem as verdades os mesmos milagres são para eles como mortos e sem vida portanto muito mais isso teria acontecido com a mãe celeste de quem nada milagroso foi visto do lado de fora agora minha filha me escute as sérias dúvidas as dificuldades mais sérias que encontraram em seus escritos são precisamente as que eu lhe disse que te chamei para viver no reino de minha divina vontade dando-lhe a missão especial e única de torná-lo conhecido o reino para que como eu próprio disse no Pai Nosso e a igreja ainda diz venha o seu reino isto é que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu e não é dito no Pai Nosso que este reino está na terra mas é dito que ele venha e eu não teria composto uma oração se não tivesse os efeitos para pedir que ele venha portanto para confundi-los uso a mulher para compensar sua ruína e trazer o bem a todos a quem ele tentou destruir daí a necessidade de preparativos graças minhas visitas e comunicações aos profetas mas por que não é possível que tantos outros santos não tenham vivido no reino da minha vontade então porque só ela Luísa eles referem sempre a tudo que eu ditei enquanto liam o que eu te coloquei perto da rainha soberana para que tendo vivido no meu reino no reino do divino fit você possa imitá-la querendo fazer uma cópia que se assemelhe a ela e eu a coloquei nas mãos dela para que ela te guie para que ela te ajude e proteja para que você pudesse imitá-la completamente parecia-lhes um absurdo e entendendo mal o significado sinistramente eles disseram como se eu tivesse lhe contado como se você fosse outra rainha quantos erros eles pensam eu não disse que você é como a rainha celestial mas que eu quero que você seja semelhante a ela como disse a tantas outras almas queridas a mim que eu as queria semelhantes a mim mas com isso elas não se tornaram um deus como eu e então sendo a senhora celestial a verdadeira rainha do reino da minha vontade é seu trabalho ajudar e ensinar as criaturas afortunadas que desejam entrar e viver nele este eles fazem parecer que eu não tinha poder para eleger quem eu quero e quando eu quero mas então o tempo dirá tudo e como eles não podem negar que a virgem de nazaré é minha mãe não poderão negar que eu te escolhi como um único propósito de tornar conhecida minha vontade e que e que através de você luísa me servirei para que o meu reino vindouro seja cumprido é certo que as criaturas são instrumento em minhas mãos e eu não pareço fazer se ver quem é mas vejo se minha vontade divina decidiu trabalhar com esse instrumento isso é o suficiente para que eu cumpra os meus mais altos designos e das dúvidas e dificuldades das criaturas eu as uso no momento para confundi-las e humilhá-las mas não paro e prossigo no trabalho que quero fazer através da criatura então você também me segue e não recua além disso é claro pela maneira como eles pensavam que calculavam apenas sua pessoa mas eles não calculavam que o meu voo divino pode fazer e o que pode fazer quando ele decide trabalhar em uma criatura para realizar seus maiores designos no meio das gerações humanas ele não deixa ninguém ditar a lei nem quem deveria ser nem o tempo nem o caminho nem o lugar mas ela age absoluta olha que trecho gente